Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, venho aqui mostrar pra vocês esse sibidio. Eu era doida pra comprar um sibidio, pra ter um sibidio. Acabei comprando 12. E olha só, fui comprar os vazinhos, porque eles vieram neste vaso aqui, bem pequenininho, né? Que está com... Olha aí o bruto, olha. Vendo? Vieram nesses vasos pequenininhos. Então, comecei a procura de vasos para replantados. E aqui, na minha região, cada loja que eu ligava, não temos esse vaso. Isso aqui não é... O clima aqui não é propício a sibidio. Não vai encontrar esses vasos. E seus sibidios não vão florescer. Aí, comprei os meus vasos pela internet, né? E esse sibidio já tem uns três meses que eu comprei e estavam aqui. Aí, eu passei, fui fazer o replante, né? E, pra minha surpresa, que eu estou muito feliz pra aquelas pessoas que disseram que sibidio não floresce na minha cidade. E eu sempre falando, os meus vão florescer. E vão, todos eles vão. E eu vou mostrar pra vocês. Olha a minha surpresa. Eu vi ontem à noite. Nossa, eu fiquei radiante. Olha aqui, gente. Olha, gente. Olha que coisa linda. Olha que as floral linda. E aí, sibidio não floresce aqui? Floresce sim. E todos eles vão. E eu vou mostrar pra vocês. Que floresce sim. Depois eu coloco ele ali. E aí, pra vocês que acham que a planta não vai florescer na sua cidade. Se você tiver vontade, força, ele vai florescer sim. Tem que ter perseverança. Entendeu? E aí, vocês gostaram? Se gostaram, curte, compartilhe. Dê um joinha pra mim. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia. De muitas bênçãos pra vocês. E eu aqui, feliz com o meu sibidio. Que vai florir. E compartilhando com vocês. E assim que essas flores abrirem, eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô ansiosa pra saber a cor. Mas já tô muito feliz com elas. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.